Será que vale a pena comprar bebidas importadas aqui no Paraguai? Pra responder essa pergunta, a gente vai dar um pulinho no departamento de bebidas da Cell Shop Importado, uma das mais completas da Tríplice Fronteira. Aqui você encontra as principais marcas e bebidas de todas as regiões do mundo. Vinhos, vodkas, espumantes e sempre tem novidade. Falando em novidade, eu tenho aqui em minhas mãos uma bebida premium fabricada aqui no próprio Paraguai, que é a Dogen, que produz um vermouth de excelente qualidade. Pra você que não sabe, um vermouth, pra que ele seja classificado como tal, ele tem que ter em sua composição 75% de vinho. E os outros 25% você tem que ter matérias orgânicas, como por exemplo, ervas. É uma bebida considerada aperitivo, por quê? Porque ele abre o apetite e é excelente pra você fazer drinks. Talvez você conheça uma marca famosa que se chama Martini. Sim, Martini é um vermouth. Mas esse daqui, produzido no Paraguai, tem uma excelente qualidade. São bebidas fortes, em que o interessante é que quando a gente sente o odor, ele não corresponde ao que a gente tá bebendo, por ele ser muito forte. Pra você ter uma ideia, o teor alcoólico de um vermouth rosso, produzido pela Dogen, ele tá aqui, ó, na casa dos 18% de álcool. De uma maneira geral, você encontra quatro tipos de vermouths que são produzidos. A gente tem o rosso, o dry, o blanco e o rosado. Esse é o primeiro vermouth feito no Paraguai. Ele é doce e ele tem disponível em duas opções. A primeira, o blanco e o segundo, o rosso. Ambos em embalagens de 500ml. E você tem uma opção que vem esse pack com os dois, com 250ml cada um. Esse pack, por exemplo, ele sai a 13 dólares. Enquanto as versões rosso e blanco de 500ml saem a 12 dólares cada um aqui na Cell Shop. E sabe o que é o melhor de tudo? É que essa linha da Dogen, ela é sem glúten. E você pode apreciar ele com muito gelo. Ou você pode preparar o seu drink com um pouco de água tônica. Ou mesmo um refrigerante da sua preferência. Vale destacar que você consegue encontrar esse produto nas principais lojas do Paraguai que tem departamentos de bebida. Vale destacar que o processo de fortificação do vinho, que é utilizado para se fazer um bom vermouth, ele tem como matéria-prima uvas. São as uvas que a gente produz vinhos tintos de altura. Isso dá uma característica mais cítrica para a bebida. No caso, o Bianco, ele utiliza um vinho blanco natural de vinícolas do litoral chileno. Ali daquela região do Oceano Pacífico. E te sepas que são cultivadas ali na região dos Andes. Dessa forma a gente tem um sabor, uma frescura peculiar e bem interessante. Se você é um apreciador de bebidas e ficou curioso, faz o seguinte. Dá um pulinho aqui na Cell Shopping. Pega esse pack que você vai ter as duas versões. A versão Bianco e a versão Rosso. Experimenta. Volta aqui nesse vídeo e deixa a sua opinião. O que você achou? E você, já conhecia um vermonte ou já bebeu algum? Também deixa o comentário. O que você acha dessa bebida? Se ela é bacana para fazer aquele drink, para o seu evento, para a sua festa. E se você gostou, compartilha com aquele amigo que está vindo ao Paraguai. Para que ele venha conhecer essa novidade. Um produto paraguaio, de indústria paraguaia. Levando mais sabor para o turista brasileiro. Faz o seguinte, entra agora nos nossos grupos. Porque eu ajudo você a montar o seu roteiro de viagem. Estou sempre trazendo novidades de lançamentos e produtos. Aqui na região da Tripsi Fronteira. O grupo é gratuito. E lá você vai poder tirar todas as suas dúvidas. E ficar por dentro de novidades como essa que eu estou trazendo para você nesse vídeo. Eu sou o Luciano Santana e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.